TUMBALALEPA 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 Peso de ouro do Deus imortal Anã se venceu pra glória do povo Herdando a cabaça celestial Espalhou o segredo da nobreza Domar a natureza Vencer todos os as Do preceito, gana e harmonia Saber adincrar, saber de paz Ei, mãe África, seu coro sagrado Remina a escola Arte feita a mão em ti aflora Achante é teu rei, senhora Ei, mãe África, seu coro sagrado Remina a escola Arte feita a mão em ti aflora Achante é teu rei, senhora Solta o coração Assim quando a dor foi lugar Mal da guerrida na espuma do mar Mas não se acorrenta sentimento O pensamento ninguém pode escravizar Repete! O pensamento ninguém pode escravizar Vamos lá! Tumbalauê, baobá não tombou Diz aí! Tumbalauê, baobá não tombou De preta raiz, a semente germinou De preta raiz, a semente germinou Repete! Tumbalauê, baobá não tombou Não ouvir Tumbalauê, baobá não tombou Assim que é! De preta raiz, a semente germinou De preta raiz, a semente germinou Rumo à vitória! Menino, a vitória é seu destino O velho te deu caminho Existência e tradição Olhos no céu, os pés no chão Unidos por um pavilhão Vem pra guarda café, agrimei O meu samba despertar E vai lá Tem a pele mais escura Vai, vai, é luta Saracura, são cofá Vem pra guarda café, agrimei O meu samba despertar E vai lá Tem a pele mais escura Vai, vai, é luta Saracura, são cofá Volta o tempo Volta o tempo pra desvendar A reabeza dos deuses ancestrais Nas lendas A man se venceu Nas vendas do povo Benço de ouro Do deus imortal A man se venceu Pra glória do povo Entrando a cabaça celestial Espanhou o quê? Espanhou o segredo da pobreza Tomara a natureza Vencer todos os gás No preceito, gama e harmonia Saber o quê? Saber a dica Saber o quê? É, mãe África Ê, mãe África Seu povo sagrado É aqui na escola Arte feita a mão E te aflora Achando que é teu rei Sem hora Ê, mãe África Seu povo sagrado É aqui na escola Arte feita a mão E te aflora Achando que é teu rei Sem hora Assim conta todo o coitado Da guerrilha na espuma do mar Mas não tinha corrigido a sentimento O pensamento nem nem pode estradizar O pensamento nem nem pode estradizar Tombalauê, pa'opa não tombou Tombalauê, pa'opa não tombou De preta a raiz, a semente terminou De preta a raiz, a semente terminou Menino, a vitória é seu destino O velho te deu o caminho Esse é de tradição Voz no céu, os pés no chão Unido por um pavilhão Vem pra volta que eu dei A grita, o meu sábado despertar A volta que eu tenho a pele mais escolar Vai para a luta, já na cura, só em cofão Vem pra volta que eu dei A grita, o meu sábado despertar A arrebaia, meia pele mais escolar Vai para a luta, já na cura, só em cofão Volta o tempo pra desvendar A realeza dos meus ancestrais A irmã se teceu, as vendas do povo Vem pra volta que eu tenho a pele mais escolar A irmã se venceu Pra glória do povo Estando a cabaça celestial Nosso carnavaletro, os segredos da nobreza A sombra, a natureza Vencer todos os rás No preceito, ganhe a harmonia Saber a de casa, a de paz De manhar, comist 120 Seu povo sagrado É vir anos fora A te peiga a mão em dia fora A chanta é teu mês Embora De manhar, a brinca Seu povo sagrado É vir anos fora A te peiga a mão em dia fora A chanta é teu mês Embora Solta o coração Assim quando a dor foi ligada, mal da guerreira, da espuma do mar Mas não se acorrenta sentimento, o pensamento ninguém pode escravizar O pensamento ninguém pode escravizar Tumba, laue, baobá não tombou, tumba, laue, baobá não tombou De preta raiz a semente germinou, de preta raiz a semente germinou Tumba, laue, baobá não tombou, tumba, laue, baobá não tombou De preta raiz a semente germinou, de preta raiz a semente germinou O menino, a vitória é seu destino, o peito te deu o caminho Ele é só uma lança de tradição, os olhos do céu, os pés do chão Unidos por um pavilhão Vem pra volta que eu venho, a guidera, o meu céu vai despedir Aleluia, vira a pele, mata e escorar Vai, vai, é luta, assar a cura, seu fofá Tchum, tchum Vem pra volta que eu venho, a guidera, o meu céu vai despedir Aleluia, vira a pele, mata e escorar Vai, vai, é luta, assar a cura, seu fofá Tire os dedos da tomada A velha guarda é quem guarda a nossa bandeira Vai, vai